Eu sou Andor Abasco Ambroso, já fui membro, ou sou quadro, quadro centro do Pernambuco, já fui deputado da Assembleia da República, já fui delegado político-provincial do Pernambuco, e em 2019 fui eleito. Portanto, sou empresário já há os meus 16 anos. Refletindo politicamente a situação econômica e política do nosso país, nós hoje vemos uma luz interna do nosso país. Independente de eu ver tantos outros partidos políticos da oposição, mas não vejo partido político da oposição com objetivos claros e com iniciativa de querer governar, ou vontade de poder governar esse país, ou, em particular, os partidos políticos ainda não estão em condições para governar este país. independentemente de quem é que seja, sou a Ferlimo e o candidato Daniel Chapo. Por quê? Porque vejo, sim, que a partir da sua eleição, do Daniel Chapo, vai se formar um novo Ferlimo, uma nova Ferlimo dinâmica, combustíveis claros de governação e desenvolver este país. É isto que nós queremos. Nós queremos, sim, que este país seja desenvolvido. Queremos que este povo seja parado. Queremos que este povo sinta-se à vontade. Queremos que este povo haja emprego, haja desenvolvimento para todos nós. Afinal de contas, quem faz parte do povo? Eu também faço parte do povo. Portanto, é a razão que venho de mãos livres, que o candidato Daniel Chapo é o apoio e o Partido Ferlimo, porque são os que carregam o manifesto para o desenvolvimento e o garante deste país. Muito obrigado. Obrigado.